Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina. Essa notícia é bombástica. Acabou de ser confirmada. A notícia explodiu em São Januário. Pegou todos de surpresa. Ninguém esperava. O Vasco da Gama terá um clássico no final de semana com o atual campeão estadual. As coisas com o Gigante da Colina não vêm dando muito certo. Isso porque foi criado uma expectativa em cima dos dois primeiros jogos contra Atlético Mineiro e Palmeiras, e contra o Bahia foi decepcionante perder dentro da São Januário para o Tricolor da Bahia. A 777, empresa que controla os direitos econômicos Cruz Maltino, fez um investimento alto no início da temporada. O Vascão foi o time que mais contratou jogadores esse ano. Mas ainda existem setores carentes de qualidades. Se os dirigentes não tomarem uma atitude, o Gigante da Colina brigará mais uma vez para não cair. O torcedor não aguenta mais. Temos que trazer profissionais vitoriosos para o elenco. Josh Vander, dono da 777, disse que só investiria dinheiro novamente na metade do ano mas que seria o menos dinheiro do que no início do ano. Paulo Brax está com contrato de jogadores que só está faltando apertar o gatilho para vir jogar no Vasco. Precisou vender uma joia para ter dinheiro e trazer atletas de qualidade nível mundial. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. A joia mais valiosa do Gigante da Colina que precisou ser vendida, trata-se de Ryan. Já considerado uma promessa desde novo, Ryan assinou o primeiro contrato profissional em dezembro de 2022. O vínculo tem uma multa recisória de 80 milhões de euros, 443 milhões de reais, na cotação atual, e vai até o fim de 2025. Ao entrar em campo contra o Aldax, pelo Campeonato Carioca deste ano, Ryan se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Vasco no século XXI. O jovem jogador fez dois jogos como profissional do Vasco durante o Campeonato Carioca. Ele seguiu treinando com o time principal antes de embarcar para o sul-americano Sub-17 no Equador em abril. Ele foi um dos destaques da competição e um dos artilheiros com cinco gols, ao lado de Cauã Elias, do Fluminense. Em 2022, quando ainda tinha 15 anos, Ryan, que é filho do ex-zagueiro Valtmar e Vascaíno desde pequeno, já virou notícia na imprensa estrangeira. O Esporte da Espanha noticiou que o Barcelona monitorou o garoto por indicação do ex-jogador e hoje empresário Deco. O clube catalão já estava de olho no atacante para a temporada 2024-25, quando ele completa 18 anos. A 777, Paulo Brax e o Deco, empresário de Ryan, já sentaram para alinhar o projeto. O Barcelona está disposto a pagar a bolada. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o Ryan teria que ser vendido assim precocemente? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão, tamo junto família, até a próxima!